Anto país de história como é governador de mais malo que existia e mais cruel que existia Anteora, o distúrbio não tem em país aqui E ora é, Holanda também é pretexto, é excusa perfeita Para intervenir e ver a situação de distúrbio de um país que aguanta eleição De próximo aviso, Anto, é grupo de traidor de Jesus do Xuxinã De Jesus do Xuxinã, de Dirty Dozen Não, deixei assim, não ahorei 1, 2, 4, 2 Anteorei, nós mescidá, cá pensa delante de não, e cá na delante de não. Tu costumas tem seu motivo, tu costumas tem seu momento. E é momento para nós ativar. E se o coque, mescidá, ele foi mal, e mescidá, ora, a me quita mal, foi de coque. Ainda não. Ainda não. Não tem que ser paciente. Momento de que a mão não chega. Mas para agora aqui, a proposição comitinha para o Bocan, e como eu sou líder, me está dirigindo a mim mesmo, humildemente, com uma peticão de meu coração, para o Bocan seguir, instruccionam, exato, dime. Instruccionam, exato, significa, não vai assim nada, riba, bom mês. Não vai assim nada, riba, bom mês, pois eu te sei, não tá guarda. Ribeco, sei, não tá calcula. Ribe sei, não tá stans. Não tá drum, me tá lua, que ora, uende, sal e filia. Podem, bisate, si, Kiko, bang? Não. Nós, objetivo principal, tá eleccionan de 19 de Oktober de 2012. A eleccionan de 19 de Oktober de 2012. Alex Rosaria. É sobrada, não tá te comentando, só te defunto, Kaba. Nós, nós, não adonamos e alá, de só tá den urna, que jamais dinam vida, na na soya, de rinha. Antes aqui, tem uma chamada comitada, se dá interpueblo de Côxão. Bocan aqui, den, bocan acá, bocan e fo. Vão guardar com paciente para 19 de outubro, com aqui três semanas. Apenas três semanas e pico. Mientras tanto, não porra-se nada. E é golpe de estado, corretamente, de maneira companheira, o monco, a mencionar hoje em dia e me dá felicidade por uma exposição tremenda internacional. Caminando a maneira primitiva do povo soberano, a comissão cana e caminando internacional para denunciar e brongos a Holanda, diante do país, do planeta aqui. Para romper o mundo, com a Holanda, com a Holanda, com a tráquita cortina, a tirar piedras com demanda, mientras é que forma uma revuerta de nosso país, que use-se como pretexto, que ocupa nosso país, e queda. Pasou uma vez, André, entrando a nota, sai. Que, men, nos acompanham de não oiga, imitam-se um peticão, não gostam. Láganos, úsenos, rabia, com a energia completa e positiva, e criador, e inovador, para nos ralar, mais tanto voto, e convencer mais tanto o Yucosol, para baixar bala, dia 19 de outubro, a UOL. E claro, para quem, você não vai ser, oi? O que você não vai ser, oi? O que você não vai ser, oi, tá? Porque você não vai ser, você não vai ser bom, de convencernos, compatriotas, não? Para vai, oi, não? E você está consciente? O que você não vai ser, oi, está, com a gente, que tem que ir atrás, e disfarcer, mas, você não vai ser atrociado, abuso de ninguém, insultando, com a gente, a gente diz, que não se chama, mas não me acende direito. Está bom, mas não é o que eu vi, se você não vai ser, no último dia, não vai ser atrociado, não vai ser atrociado, não vai ser atrociado, não vai ser atrociado, com cada dia, 19, tem seus 20, entende bom? Cada dia, 19, tem seus 20, passou, despede dia, 19, até dia 20, antes, ele vai ser atrociado, não, isso não vai ser atrociado, então, não vem com a história, não é romântica, de que, reconciliação nacional, de raça, luvirá passado, vão plantar paz, cantar, cantar, tem que doblere, melancólico, não vai funcionar, dia 20, que servem. Esconde, senão não vai funcionar, não vai ser atrociado, não vai ser atrociado, não vai ser atrociado, mas, não vai ser, tudo bem, malkymado, todos que, cara, que, o pastor, está piwigando Satanás, o pastor está metido, em fars Y 365, O que me explica você, é que nós temos que manter calmo na terra do coração. Nós temos que entender o gosto, o vento e o pretexto para não manter a eleição. Mas o que é que nós temos? E a pena da vida é que nós temos um mensagem que nós temos que pretender de um gabinete interino. Esta conta para Dito Méndez de Goveia, gobernador Jutgerac e todos os outros, e o holandês também. Mas agora nós temos poucos números. Nós temos que proponê-lo para o ministro e só o comissário. Nós temos que ser libertarian para o ordem de nominar e postular para vir ao ministro e presidente. Então, nós temos que ser um gosto. Todos os países têm que vir ao ministro e presidente. Abre um bom futuro, eu saco a Turem de Feidende. Só ser um bandido para virar. Ministro e presidente, Turem de Feidende. Antônio me entendeu o nome da minha igreja ali do mundo com o Jardim Kerem e Romana. Então, você sabe, onde eu tenho que ir ao meu lugar? Na Santa Rosa, o ex-cantor de Scarlett. Onde eu tenho que ir ao meu lugar? Eu tenho que ir ao meu lugar. E eu tenho que ir ao meu lugar, seu arquiteto. E eu tenho que ir ao meu lugar, seu conselheiro de Assinta Constância. Agora eu estou dizendo, se eu tenho que ir ao meu lugar aqui, eu não estou compreendendo. Você não é um conselheiro, não é inimigo. Você não é um inimigo, não é? Você, você não é inimigo, nem você. em casa Iván de Wyn Conselheiro de Assinta Arquiteto e facilitador do grupo de Agostos Xuxina Agora eu estou comendo mas eu não sei a mim nunca a mim não tem como amigo tudo está parista tudo e agora muitos não tem o rende grande papia costa passar não mas para mim vir aqui e se eu não aqui que eu chamo na minha Sucosol eu não posso imaginar que eu não estou pretendo chamar na minha sem direitos do mundo do jardim do sistema libertário que eu não estou que eu estou aqui eu estou aqui um bandido internacional essa idade pero se não tem de direito que me está de uma situação de ilegalidade com um gabinete interino passar de uma vida ilegal de um parlamento que a minha não é então de uma somente vice-presidente do parlamento se um bosqueque de uma vida de uma vida para botar-se como aqui O Pihamber Morte-hamber Agora É tríque Está sentado em Timing Nos me senta mais sabido Nos me senta mais Agil Mentalmente Nos me senta mais Dirigi E mais táctico Ainda não Ainda não Reglamento e conta também Despois de dia 19 Por lo pronto Por agora Por agora Nos objetivo Está eleccionando aqui Três e mais E um dia mais Pena la vida Bostran de gabinete interino Quem como santar O governador Inca Dembo a sua cabeça Para Posponer Ou para Eleccionar Mas tecnicamente De batalla E de batalla E de encalqueguera Da obediencia De soldado De general De brigada De sargento De capitano Obediencia Significa Significa Seguir instrucção Exacto E não Vai Seguir E não Seguir 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 E depois De dia 19 Primeiro dia 19 Nós temos que plantar votos Para nós cosechar votos Dia 19 Essa é a instrução Nós não temos que cair de provocação Nós não temos que cair de tentação Nós não temos que cair De caminhar no arroz Cada um é muito grande Outro país de Miami Outro país de Venezuela Tem avenida, caia grande Ante, filha, serate Que tudo acaba Como anti-morto Não tem que ser anti-chiqui Não tem que ser anti-chiqui Não tem que ser grande Não tem que ser em vista Não tem que ser safe Não tem que ser anti-chiqui Quanto não está provocando todo dia Quanto que é tão bom Amigo político com a lastra Matando a cultura Não tem que ser Que coisa não está sem nada Mas eu tenho que dizer Que objetivo Eu tenho a tunnel vision Eu tenho que ir ao final do túnel Então eu sei que eu cheguei Eu sei que eu cheguei Eu sei que eu cheguei Eu não estou lendo Eu estou lendo Eu não estou lendo Eu sei que eu cheguei Também me instruccionam Exato Na bolsanta Para entrar Mas tanto voto Convencendo Explica Como explica A bolsanta Com a cabeça Não é Não está sal E foi forte Não está abandonado É forte Se não que Não vem Mas nós estamos Focados Até ainda Então se o lado daqui É bem Saca-nos Foi de nosso lugar Saca-nos